Olá, tudo bem? Hoje nós temos uma playlist nova e um convite também que eu quero fazer a vocês. Então, tudo bem com você? Chegamos a mais um vídeo, dessa vez é um conteúdo bastante especial. Eu vou abrir hoje uma playlist chamada Clássicos, onde a ideia é retratar canções que ficaram bastante conhecidas na capoeira. Claro que a maioria delas, ou quase todas que vão entrar nessa playlist, são canções que já tem alguns aninhos. E para abrir essa playlist, é uma música evidentemente super conhecida, mas tem um motivo para eu botar ela hoje. Hoje, esse vídeo vai ao ar domingo, não é? E na próxima sexta-feira, no dia 25, é aniversário do Boa Voz, do professor Boa Voz, do excelentíssimo cantador e referência Boa Voz. E por uma iniciativa da Margot, da esposa do Boa Voz, a gente está começando um movimento e eu gostaria muito que você participasse também. De hoje, até o aniversário do Boa Voz, a ideia é que a gente bote nas redes sociais todas, YouTube, Instagram, Facebook, movimentações que tenham a ver com ele. Uma foto sua com o Boa Voz, uma interpretação sua de uma canção dele, você contando uma história, de repente, que viveu com ele, ou que você sabe. Então, a ideia é de hoje, até sexta-feira, próxima, que a gente bote aí Boa Voz nas redes sociais. Eu mesmo estou abrindo com esse vídeo agora no YouTube e até sexta-feira, eu pretendo botar muita coisa no Instagram. Aproveita, se você ainda não curte e não está inscrito no Instagram, aproveita lá, se inscreve. Muitos conteúdos vão por lá também, tanto no meu Instagram pessoal, Perlinha Abadá Capoeira, como no nosso Instagram profissional, aqui de Lisboa. Não tenho muito o que falar não, gente. É cantar, Boa Voz é um compositor e cantador de mão cheia. Essa música é um clássico da capoeira, com certeza, é uma composição do Boa Voz e do Raio. Vamos lá. Toda a Bahia chorou, nos dias em Cacauê, a de Angola, perdeu seu protetor. Mestre Padinha foi embora, Oxalá que o levou, lá para as terras de Aguanda. Mas ninguém se confundiu, mas ninguém se confundiu. Choro, general, menino, choro, mocinha, doutor, preta, velha, feiticeu, morrãs de barba, alaú. E a capoeira foi jogada, ao som da triste canção, da boca do mangueiro, de dentro do coração. E não ouvi na Bahia, quem não plantasse esse refrão. E aí, vai lá, menino, mostra o que o merda ensinou. Mostra que a água vai levantar, mas a semente do dor. E se for bem cultivada, vai lá, menino, mostra o que o merda ensinou. Mostra que a água vai levantar, mas a semente do dor. E se for bem cultivada, vai lá, menino, mostra o que o merda ensinou. E se for bem cultivada, vai lá, menino, mostra o que o merda ensinou.